Vantagens e desvantagens de se morar em Florianópolis. No vídeo de hoje eu vou estar passando todos os pontos negativos de se morar aqui em Floripa e também os pontos positivos, beleza? E pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Ferreira, atualmente vivo aqui em Florianópolis, Santa Catarina, na famosa Ilha da Magia. E se tu curte esse tipo de conteúdo relacionado a Santa Catarina e a Florianópolis, não perde tempo, te inscreve aqui no canal do Loucos para o Floripa, porque sai vídeo todos os dias às 6 horas da tarde com muito conteúdo relacionado a Florianópolis e a Santa Catarina para vocês, tá? Então se esse vídeo é do teu interesse, te inscreve no canal, beleza? Galera, lembrando vocês que esse vídeo aqui é um vídeo extremamente importante, beleza? Então assim, pessoal, fiquem comigo até o final do vídeo porque eu vou dar muitas, mas muitas dicas importantíssimas para vocês, beleza? Lembrando vocês que eu também tenho o Instagram que se chama arrobaloucosporfloripa, vou deixar o arroba aqui na tela para vocês, me sigam por lá, sem mais delongas, bora começar o vídeo. E bom, pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero deixar algumas coisas bem claras para vocês aqui, beleza? Primeiro, pessoal, esse vídeo aqui não é um vídeo reclamando sobre Florianópolis. Geralmente, quando eu faço vídeos nessa pegada, dando os pontos negativos de se morar aqui também, algumas pessoas acabam interpretando errado e acabam entendendo que, na verdade, eu estou fazendo um vídeo reclamando sobre Floripa ou de alguma forma difamando ou estragando a imagem da ilha quando, na verdade, não tem nada a ver, tá? Na verdade, esse tipo de vídeo é feito para pessoas que pensam em vir morar aqui em Florianópolis, mas, infelizmente, não tem contatos que moram aqui para elas tirarem essas dúvidas, tá? E nesse vídeo aqui eu divido a minha experiência como morador de Florianópolis e como qualquer outro lugar no mundo. Florianópolis também tem seus pontos negativos e também tem seus pontos positivos. Isso existe em todos os lugares do mundo, até porque nada é perfeito, tá, pessoal? Então, já vou deixando bem claro para vocês aqui que isso não é um vídeo reclamando, e sim um vídeo apenas tirando dúvidas de pessoas que pensam em vir morar aqui em Florianópolis, beleza? Outra coisa, galera, a minha verdade, ela não é absoluta, tá? Você sinta-se livre de ter a sua opinião diferente da minha, tá? Eu apenas estou dividindo o que eu achei desses pontos negativos e positivos em dois anos morando em Florianópolis com a minha interpretação, até porque cada pessoa pensa e age de uma forma diferente. Talvez o que seja ruim e bom para mim seja diferente para você também, beleza? Então, bora começar o vídeo aí com os pontos negativos de se morar aqui em Florianópolis. E, bom, pessoal, o primeiro ponto negativo de se morar aqui em Floripa, na minha visão, é que, infelizmente, Florianópolis não é uma cidade planejada, tá? Para quem não sabe, Floripa é uma ilha e ela não tem planejamento nenhum. Simplesmente foi um lugar que foi expandido com o tempo e não houve nenhum, mais nenhum, planejamento, tá? Fora que o espaço, por ser uma ilha, é um espaço limitado, tá, pessoal? Então, o espaço aqui, ele é muito escasso, tá, galera? Não existem muitas ruas. As ruas que tem, em certos pontos, não são muito bem pavimentados, tá? Obviamente, isso são em alguns bairros, tá, pessoal? Então, isso acaba refletindo no saneamento básico. Algumas ruas não têm esgoto. Não estou generalizando, tá, galera? Estou falando sobre alguns pontos, tá? Então, o primeiro ponto é que Floripa não é uma cidade planejada. Tudo aqui é meio que feito às pressas, tá? As ruas, os postes, as casas, tudo é meio que feito de qualquer jeito. E isso reflete demais no nosso dia a dia. Principalmente, se você vier morar aqui, você vai ter problemas com imóveis. A possibilidade de você se incomodar com um imóvel aqui é altíssima, tá? Então, eu sempre peço que você tenha contato de alguém de confiança. Inclusive, eu tenho, tá? Já vou até aproveitar. Eu conheço aí um amigo de confiança que vende imóveis. Ele é da minha extrema confiança. Se tiver interesse aí, me chama no direct do meu Instagram do Lucas por Floripa que eu vou estar passando o contato dele, tá? Então, o que eu aconselho você, se vier comprar um imóvel ou alugar aqui, é que você alugue de alguém de confiança. Porque aqui os imóveis têm muitos problemas por ser um lugar que não é planejado. A galera acaba construindo de qualquer jeito, beleza? O segundo ponto negativo de se morar em Florianópolis, obviamente, é a questão da locomoção. Floripa, apesar de ser uma ilha, não é um lugar pequeno. Por exemplo, eu moro no norte da ilha. Onde eu moro aqui, eu preciso ter um carro, tá? Um carro ou uma moto. No caso, eu tenho um carro. Seria inviável eu não ter um carro e morar aqui, beleza? Então, a questão da mobilidade aqui em Floripa é bem complicada. Tá as ruas aqui, já não são planejadas. Eu não gosto muito do transporte público daqui, mas confesso que não uso, mas funciona, beleza? Mas eu acredito que quem mora em determinados lugares, como eu que moro no norte da ilha, há sim uma necessidade de se ter um carro. A não ser que você more numa região mais centralizada dentro de Florianópolis. Então, eu acho que a locomoção aqui é bem ruim. Inclusive, na alta temporada, como aqui é um lugar turístico, já se imagina que na alta temporada a ilha triplica o número de habitantes. Então, o trânsito fica basicamente parado aqui, beleza? Se você for sair de um bairro para o outro, você vai pegar trânsito de mais de 3, 4 horas. Mas esse é o preço de morar em um lugar turístico. Então, já fique sabendo que na alta temporada aqui o trânsito é caótico, beleza? Não só o trânsito, mas como qualquer outro serviço. Por exemplo, se você for em algum restaurante, se você for em algum supermercado, tudo vai estar muito lotado de pessoas, tá? Supermercados com filas gigantescas, enfim, restaurantes com filas gigantescas. Tudo aqui é super lotado na alta temporada. Então, esse é um outro ponto negativo, mas faz parte do lugar por ser um lugar turístico, beleza? Outro principal ponto negativo aqui de Florianópolis, ao meu ver, é o custo de vida. É muito alto, tá, galera? Pelo motivo óbvio de ser um lugar turístico. Todos os lugares turísticos geralmente são caros para se viver, até porque tem muito preço para turista, tá? Então, restaurantes aqui, supermercados são muito caros, tá, galera? Muito caros mesmo. Por exemplo, eu geralmente acabo me virando comprando comida em atacados, beleza? Mas se você tiver que ir em um mercadinho na esquina, você vai pagar basicamente o dobro do preço que você pagaria em um atacado, tá? Então, aqui, os mercadinhos menores são muito, muito caros. Então, a questão da comida aqui, eu acho, pelo menos, muito cara, tá? Aluguéis também, tá, pessoal? Por ser um lugar turístico, os aluguéis aqui são muito caros, galera. Obviamente, vai depender muito de onde você mora. Tem lugares mais caros que Santa Catarina e Florianópolis, mas eu estou me baseando em um contexto geral, me baseando no resto do Brasil inteiro, tá? Não estou só focando em São Paulo e Rio de Janeiro, que são lugares caros, não. É o Brasil todo, tá? E o contexto do Brasil, aqui, sim, é caro, beleza? Então, assim, pessoal, aluguéis e compra de imóveis aqui é muito, muito caro, tá? Muito caro mesmo. Como há uma concorrência muito grande de pessoas vindo morar aqui, é bem difícil você conseguir um aluguel mesmo, tá? E, mesmo assim, os aluguéis, eles são super caros, tá? E, fora ser difícil, é muito caro. E eu não vou mentir pra vocês, muitos proprietários aqui são bem chatos. Eles têm muitas exigências com animais, crianças, enfim. E isso é porque, obviamente, há uma demanda muito alta e os proprietários têm essa opção de escolher os inquilinos com mais cuidado. Então, eles botam mais exigências também. E esse é um fato, tá? Morar aqui, o custo de vida é muito alto, ao meu ver. Lembrando que essa é a minha humilde opinião. Agora, bom, pessoal, vamos para os pontos positivos, que, obviamente, imagino que vocês já saibam quais são os primeiros pontos, que, pra mim, é o que é mais gritante aqui em Florianópolis, é a segurança. Florianópolis, sim, é uma das capitais mais seguras do Brasil. Lembrando que ocorrem algumas situações, tá? E que tipo de situações ocorrem, galera? Sim, há roubos aqui em Florianópolis, mas são poucos, tá? Que tipo de roubo tem aqui, Lucas? Bom, em dois anos que eu tô morando aqui, na minha rua, esses dias entraram em uma casa, roubaram os notebooks. Lembrando que eu moro num dos lugares mais perigosos de Florianópolis, tá? Mas, em dois anos, foi a única coisa que aconteceu aqui, tá? Então, sei lá, comparado com o resto do Brasil, eu acho muito seguro. Mas, há sim roubos, beleza? Rouba a mão armada. Em dois anos morando aqui, eu ainda não presenciei nenhum, beleza? O tipo de roubo a mão armada que eu digo é você estar na rua com o celular, o cara vir com uma arma e te assaltar. Isso aqui dificilmente ocorre em Florianópolis. Eu ainda não vi, tá? Não tô dizendo que não tem, mas ainda não vi. Então, aqui, de certa forma, passa uma atmosfera de segurança, tá? Você consegue andar na rua sem se preocupar. E isso, pra mim, é o principal ponto positivo de se morar aqui, beleza? Outro ponto positivo é que aqui é uma ilha, né, galera? E é um lugar turístico. Então, obviamente, as pessoas aqui, principalmente na alta temporada, vão estar sempre em clima de férias, tá? Dificilmente você vai ter aquele clima de metrópole onde as pessoas estão trabalhando e estão estressadas diariamente, tá? Então, na alta temporada, é muito turista e você acaba morando no meio da galera que tá de férias. Então, é sim um clima mais leve, é um clima de felicidade. Isso é um fato, tá, pessoal? Fora isso, Florianópolis é um lugar incrível. Tem 42 praias. Então, a energia que tem nesse lugar realmente é muito, muito boa. Eu, particularmente, gosto muito dessa energia daqui. É por isso que eu moro aqui hoje em dia, tá? Confesso que esse também é um dos principais pontos de morar aqui em Florianópolis. É a energia do ambiente. Terceiro ponto, que pra mim é um ponto positivo, é que, obviamente, Florianópolis é um lugar que tem mais oportunidades de emprego pra quem corre atrás, tá, galera? Não é um lugar que, ah, vou chegar aqui em Floripa, vou ter um monte de emprego, não, tá? São empregos limitados, obviamente. Mas, Floripa, se tu for bem capacitado e tu for uma pessoa que corre atrás, sim, você vai ter oportunidade aqui. Mas não é como dizem, tá, galera? Tipo, meu Deus, Florianópolis tem muita oportunidade? Não, não é assim, tá, pessoal? Eu conheço pessoas que vêm pra cá, às vezes, e acabam ficando dois, três meses atrás de um emprego, tá? Obviamente, na alta temporada, é mais fácil de você conseguir empregos. Você consegue muito emprego na área de hotel e restaurante, tá? Como sendo garçom, caixa, enfim. Tudo que precisa pra essa área de hotel e restaurante na alta temporada é bem fácil de se conseguir, beleza? Agora, na baixa temporada, isso já muda um pouco, tá? Mas sobre a questão de emprego aqui em Floripa, é o que eu disse pra vocês. Tem oportunidade pra quem corre atrás e se capacita, mas não é também o que dizem que aqui é um away que tu vai chegar empregado, não. Não é assim. Mas pra quem corre atrás, obviamente, sempre vai ter oportunidade se esforçar, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que só os três principais pontos ali que eu passei, assim, galera, sobre a questão da qualidade de vida, de morar aqui, de ter segurança, de ter essa energia desse lugar que é incrível, pra mim compensa muito a questão do que a gente gasta em dinheiro aqui e por ter bastante trânsito e algumas falhas, como tem em qualquer outro lugar. Eu, particularmente, gosto de morar aqui pela segurança e pela energia do lugar, beleza? Mas, confesso que você, se você quer vir morar aqui, você tem que vir com uma cabeça já, sabendo que aqui é um lugar diferente, é um clima diferente, você vai morar mais no meio da natureza, não é uma coisa tão cidade. Então, algumas coisas, realmente, no inverno, principalmente, é mais pacato, tá? É diferente. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo agora em junho, tá frio, eu moro num lugar rural, então eu moro no meio do campo aqui. Então, é um estilo de vida diferente, tá, galera? Eu gosto, tá? Confesso pra vocês que eu gosto. Não é pra todo mundo, tem gente que não gosta. Cada pessoa tem um jeito. Eu gosto muito, talvez você não goste. Enfim, então, só tô também transparecendo isso pra vocês. Galera, um outro ponto negativo, assim, que eu vou voltar pros pontos negativos que eu olhei agora e lembrei. Aqui em Floripa, as coisas fecham cedo, tá? Domingo e segunda, geralmente, não abre nada. Então, questão de comércio, assim, você vai ficar bem limitado a algumas coisas, tá? Mas, faz parte também do lugar, tá, pessoal? Isso, você tem que se adaptar a essas coisas, mas, pra mim, são coisas que não me incomodam, ao meu ver, em questão de qualidade de vida. Isso tudo acaba sendo esquecido, tá? A qualidade de vida que esse lugar te propõe acaba te fazendo esquecer esses outros pequenos detalhes, tá? Então, é isso, galera. Agora eu vou terminar o vídeo mesmo, de verdade. Essa é a minha humilde opinião sobre Florianópolis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que as minhas dicas, de alguma forma, tenham te ajudado em algo, beleza? Deixa esse teu like se tu curtiu esse vídeo. Não te esquece de te inscrever aqui no meu canal, porque sai vídeo todos os dias, às 6 horas da tarde. Então, provavelmente, algum dos meus vídeos, em algum momento da tua vida, vai te ajudar se tu tem interesse de morar aqui ou de conhecer Florianópolis também, beleza? Me segue lá no meu Instagram, arroba, loucos, pro Floripa, pro lá. Eu faço muito conteúdo diário pra vocês e eu vou deixar mais dois vídeos importantíssimos que eu tenho certeza que vai ser do teu interesse. Um é como conseguir emprego em Florianópolis e o outro é aonde vale mais a pena morar, se é dentro da ilha de Florianópolis ou fora no continente ali, em São José, Palhoça e região. Então, eu vou deixar esses dois vídeos aqui pra vocês. Bora maratonar o canal. Tenho mais de 100 vídeos aí ajudando vocês. Até o próximo vídeo. Fui!